As imagens são do circuito interno de um prédio em frente à casa de onde a Luma sumiu. Mostram apenas a cachorrinha andando sozinha pela calçada e descendo a rua T30, sentido Avenida T8. Depois disso, não foi mais vista. A dona dela é a Laúrdes, uma senhora de 85 anos. Ela estava viajando quando a Luma sumiu. Ela era muito dócil e se chegasse lá, chamasse, ela chegava lá no portão. E o portão aqui tem lugar que dava para passar. Vira e mexe, a dona Laúrdes fica assim, quietinha num canto e olhando a foto da Luma, que está estampada na página principal do celular. A cachorra de raça Shih Tzu era a maior companheira da aposentada. Era o meu lado direito, porque ela não me largava para nada. Até quando eu entrava para o banheiro para tomar banho, ela deitava no tapete e ficava esperando eu sair. A Luma sumiu em um domingo à tarde. Ela estava aqui junto com uma outra cachorra da dona Laúrdes, que é de grande porte. E elas estavam aqui na casa do filho dela. Isso porque, como a dona Laúrdes estava viajando, o filho é quem cuidou das duas cachorras. Ele saiu aqui no quintal para resolver algumas coisinhas, chegou a encostar a porta, mas como a outra cachorra saiu, a Luma veio atrás. E ele não percebeu. Entrou de volta para casa, chamou a mulher dele para eles irem ao supermercado e foram. Aqui, o portão é de grade, olha só. Então, provavelmente, a Luma, que já estava aqui do lado de fora, pode ter saído sem que eles percebessem, até porque eles já tinham saído de casa. E foi quando voltaram, já no final da tarde, é que deram falta da cachorrinha. Família da dona Laúrdes está fazendo o possível para encontrar a Luma. Colaram panfletos em vários postes do setor Bueno e Redondeza. Penduraram faixas pedindo que devolvam a cachorra e oferecendo recompensa. Tudo para trazer de volta a felicidade da aposentada. Eu choro todo dia por causa da minha cachorrinha, que é a minha filha. A Laúrdes faz um apelo e pede para que quem estiver com a cadela, traga ela de volta para casa. Quem estiver com a minha cachorrinha, pelo amor de Deus, me devolve. Eu sinto falta demais dela e eu acho que ela também está sentindo muita falta de mim.